Eu também vejo as células, corajosas e regras Vem mostrando toda a força das mulheres brasileiras Eu também vejo as mutis, companheiras e infiéis Lá não estava trabalhando, para a igreja afirmada de mel Eu também vejo as mãos que você tem que parar Que traz Deus no coração Quando eu me lembrei, eu não vou me lembrar Eu também vejo as mãos que eu sou Só para ele, mulher de pé Só para ele, espelhar de poder Quando eu me lembrei, eu não vou me lembrar Eu vou me lembrar do seu crescer Só para ele, mulher de pé Quando eu me lembrei, eu não vou me lembrar Eu também vejo as mãos que eu sou Quando eu me lembrei, eu não vou me lembrar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Eu também vejo as mãos que você tem que parar Amém. Amém. Amém.